Ele vai se endividar pagando consórcio, não terá crédito nenhum e ó, vai pro Beleléu. E ao invés desse banco ajudar o cara com educação financeira, ele enforca o cara mais ainda com consórcio. Em algum momento eu fiquei devendo pro banco, o banco me colocou um apontamento interno, e tem alguns bancos que é terríveis, e o meu sentimento disso é burrice do banco. Porque quando eu coloco uma restrição interna, por exemplo, o cara ficou devendo nessas condições que eu falei pra vocês, vem pagando direitinho, 12 parcelas, 13 parcelas, de repente o cara fica devendo no banco. Não consegue pagar mais. Por efeitos da natureza, fiquei desempregado. Por efeitos da natureza, perdi um ente querido. Por efeitos da natureza, faleceu um colega meu, o pai e a mãe não tinham dinheiro, eu fui lá com o cartão de crédito, comprei o caixão, comprei o túmulo, e aí eu me endividei. Não sei se vocês sabem, lá em Araraquara, tem uma lei agora que liberaram, até pagar a IPTU de túmulo, foi aprovado pelos vereadores de Araraquara. Você imagina o cara se endividar até com isso, né? Absurdo. Mas fizeram. E aí o banco vai lá e coloca uma restrição interna na conta do CPF do cara. E aí? Esse cara nunca mais pode ter crédito com o banco, porque eu coloquei uma restrição, o gerente, maldoso, tem gerentes que, pra provocar, eu conto pra vocês rapidinho minha história com a Caixa Econômica. Eu fui bloqueado, tudo que eu tinha, meu HB20, que eu tinha na época, eu tinha um HB20, e a Caixa Econômica me bloqueou pela empresa, que eu não sabia, o Clóvis me ajudou com isso, e a Caixa me bloqueou, e eu, naquela época, eu imaginava nunca mais ter nada que a Caixa Econômica. E eu fui falar com o gerente da Caixa Econômica, o meu carro foi bloqueado, meu HB20, tava lá no Detran, bloqueio judicial, minhas contas todas bloqueadas, e aí eu descobri algumas técnicas de bloqueio de cooperativas, que depois eu falo pra vocês. E aí aconteceu o quê? Eu fui nessa agência da Caixa Econômica. O gerente geral, parecia um cordeiro, um cordeiro, pra me ajudar. Acreditei. Virei as costas, meus amigos. Virei as costas. Tudo que você imaginar de podre, que pode ter acontecido, aconteceu. Eu pulei dessas alturas aqui, assim. E aí eu chamei o Clóvis, me ajuda aqui, cara. Fui lá falar que esse lazarento desse gerente, ao invés dele me ajudar, contei toda a minha história pra ele, o cara não se comoveu, não. Ele foi pra cima de mim lá, pra me bloquear mais ainda. Ó, o cara é youtuber, bloqueia aqui, tal, 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 tal. Vocês veem a podridão do cara. Aí o Clóvis entrou, com o processo ali, ganhei, desbloquearam o meu carro, tal, e fiquei, e tava com a restrição na Caixa. Até conhecer o Zenio, a Suane e tal, que houve o bloqueio, que assim, o cartão da Caixa estava aprovado pra mim, só que a Suane de vergonha de falar pra mim o que tava acontecendo. Aí vai, porque demorou quase dois meses pra liberar o cartão diners pra mim da Caixa. E devido a esse lazarento desse gerente aqui, ele me colocou um bloqueio que não conseguia liberar o cartão. E aí o Zenio e a Suane mexeram lá, tal, 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 gerente geral, regional, tal, Leandro, tal, liberou o diners pra mim. E eu tô falando isso pra vocês porque a gente vai ter muito desses problemas. Gerentes ruins que não querem te ajudar, e você vai encontrar muitos gerentes bons que vão fazer de tudo pra te ajudar. E o meu sentimento com isso, referente ao que o banco faz, eu acho absurdo. Porque se o cara vem pagando direitinho as contas, acontece um problema desse que eu acabei de falar, e de repente o cara não paga mais, houve esse problema. Até gerente de banco já foi para o SPC. Até gerente geral de banco que eu conheço, já foi processado por outros bancos. Então eles já passaram por isso. Então não adianta querer... Tem um gerente aí que eu não posso falar o nome, que é um pilantra, um malandro total. O cara, ele se dá de cordeirinho, mas é um lobão. Ah, picareta de mão cheia. Então o que acontece? Eles fazem isso com a gente, os bancos, achando que estão bafando, que o sistema é maravilhoso. Só que eles perdem com isso muitos clientes. Porque aquele cara que foi ruim no passado, por algum problema que aconteceu, hoje ele não é mais isso. Tem bancos que ele não quer nem saber que você é uma outra pessoa. Mas o Bradesco. O Bradesco é campeão de fazer isso. Você paga as dívidas, você tira o seu nome do SPC, mostra a carta de anuência para o banco, eles não querem nem saber de você mais. Ah, se eu pudesse mostrar para vocês um print de um gerente aqui, implorando para o cliente fazer consórcio, mais consórcio, mais consórcio, para poder aparecer a movimentação, para depois eu te dar alguma coisa, vocês caem duro no chão. O cara fez um consórcio, dois consórcios, quando foi hoje, o gerente pediu mais um consórcio, baixinho, um consórcio baixinho, só para a gente movimentar aqui, quem sabe daqui uns meses o banco enxerga em você crédito. E nisso, essa lazarenta está ganhando meta, garantindo o emprego, e nós, ó, na gente, porque ao invés do banco falar de educação financeira, eles estão te empurrando para o enforco. Porque quando você fala de consórcio, 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 para um cliente, um, dois, três, quatro, cinco consórcios na conta de um cliente, esse cara não vai pagar. Ele vai se endividar pagando consórcio, não terá crédito nenhum, e ó, vai para o beleléu. E ao invés desse banco ajudar o cara com educação financeira, ele enforca o cara mais ainda com consórcio. E como que eu vou, então, Leandro, retirar essa restrição desse banco, já que lá atrás eles me colocaram? Dependendo da situação, é quase que impossível. Por exemplo, HSBC. Fiquei devendo para o HSBC e para o Merindus. Fiquei devendo para o Losango. Olha, meu amigo, é um caso ou outro que vai tirar. Fiquei devendo para o Bradescar. É um caso ou outro que vai conseguir retirar. O que você vai falar para o gerente? Olha, aconteceu isso comigo, né? Eu fiquei devendo normal para o banco, né? O cliente, eu, no caso, passei por isso, por isso, por isso. E gostaria de ver com você a possibilidade de voltar a ter crédito com vocês, de me relacionar com vocês. Ele vai puxar lá e vai falar, olha, não tenho nada aqui, mas é mentira, tem sim. Lá na área de crédito, mas um bloqueio, ele não vai te falar, logicamente. Porque o gerente não pode falar para você o que está escrito ali. A área de prevenção à fraude, coloca um bloqueio, olha, é cliente, assessor, banco, cliente, não sei o quê. Ele não vai falar para você isso, né? E aí, você vai pedir para ele, olha, eu sou uma outra pessoa, eu tenho agora esse trabalho, eu trabalho registrado aqui, eu trabalho como empresário, eu sou isso daqui, tal, 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 tal. E eu gostaria de ver com você a possibilidade de conseguir com você voltar a me relacionar. Se ele falar, olha, meu amigo, aqui no Bradesco, você esquece, você não tem mais crédito. Vai de você querer tentar um gerente para poder te ajudar ou não? Olha, meu amigo, fiquei vivendo no Banco Real, no Santander. E aí? Eu fiquei vivendo no Santander também, no Banco Real. O gerente foi lá, fez um boleto para mim, eu paguei a parte, R$ 1.200,00, e vão ter que ter crédito. Hoje sou Select. Hoje eu sou cliente da Caixa Top, Unicred e Visa Infinity. Uniprime, Mastercard Black. Cicobi, Black Merit, Cicred Black. Cressol Black. BRB Ducks, U Limited, U Limited. Itaú, Visa Infinity, Infinite, Infinite Black. Bradesco Diners, America Express. Caixa, Diners. Banco Brasil, Diners, Nankin. Banrisul, Black Infinity. E aí? E aí? E aí?